Música Muito bem meus amigos das redes sociais, continuamos ouvindo a população do estado de Rondônia sobre seus problemas para que possamos a partir de 2019 atuar firmemente na Assembleia Legislativa. Do meu lado é Priscila Parcos para fazer sua pergunta. Deputado, moro no bairro muito perigoso, gostaria de saber quando eleito, o que o senhor faria para o meu bairro? Muito bem Priscila, obrigado pela pergunta. Hoje você não falou o seu nome, mas como eu te conheço, eu sei que a Zona Leste do Porto Velho é realmente uma das áreas perigosas do nosso município. O que a gente precisa buscar para resolver a segurança? Para você dar uma qualidade de vida ao povo. Não adianta você só aprender, você precisa trabalhar para que a geração de emprego. A gente vai trabalhar firmemente, cobrando o governo do estado, cobrando leis e a geração de emprego na Zona Leste do Porto Velho. A Zona Leste do Porto Velho, nos últimos 10 anos, ela está melhorando. Por quê? Porque, de certa maneira, está chegando benefícios ao setor. Chegou agências bancárias, redes de lojas também já estão estabelecidas. Está chegando um shopping naquela região e, cada dia que você consegue colocar benefícios à população, você vai diminuindo o número de marginais naquela região. Pode ter certeza, a partir de 2019, estaremos cobrando emprego, estaremos cobrando segurança do governo do estado para que a Zona Leste do Porto Velho volte a ser uma área pacificada do município de Porto Velho. Será uma das bandeiras nossas na Assembleia Legislativa a partir de 2019. Deputado Estadual, a Fogaça, do site O Observador, 36789. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti